Desafiando a onda contra o autoritarismo do Supremo no Brasil, o governo Lula peita tudo e todos e dobra a aposta. Vai e quer colocar Flávio Dino, o mais autoritário dos ministros da Justiça, no STF. Antes de tudo, esse é o último fim de semana para assinar a Gazeta do Povo com preço módico de Black Friday. Acesse agora www.gazetadopovo.com.br para aproveitar a melhor promoção do ano da Gazeta. Só fazer as contas. Apenas R$ 8,25 por mês durante um ano de assinatura. Assine já! Flávio Dino no STF. O comunista assumido, o autoritário assumido, o perseguidor assumido, quer ir para o STF. Hoje o palco glorioso do autoritarismo no Brasil. Seria a apoteose da ditadura do judiciário em que já vivemos. Em seu breve currículo nesse ano, como ministro da Injustiça Brasileira, Dino coleciona pérolas autocratas. Sumiu com as imagens do seu gabinete, onde observou passivo e alegre as invasões do 8 de janeiro, que possibilitaram ao STF a maior perseguição a todas as pessoas de direita no Brasil. Recebeu gente do Comando Vermelho, a Dama do Tráfico, em seu ministério. Tentou e tenta, de toda forma, desarmar o cidadão de bem contra os bandidos e ainda culpa o cidadão armado de bem pelo problema da violência. Afrontou o Congresso Nacional, dizendo que se sentia ameaçado por violência. Chegou mesmo a pressionar e intimidar a representante de redes sociais no Brasil para que elas censurassem pessoas com discursos e opiniões que não atendessem ao pseudo-progressismo lulopetista. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. A referência do processo eleitoral de 22 no Brasil foi bastante clara. Foi um período em que a justiça eleitoral, um puxadinho do STF, calou, censurou, exilou, bloqueou contas bancárias de jornalistas, impondo uma perseguição nunca antes vista na história da República Brasileira. É esse o tipo de justiça que Dino quer implementar como oficial. A perseguição e o massacre aos amigos da ditadura de pensamento único do governo Lula, que tem como sua tropa de choque o Supremo Tribunal Federal, que tem sistematicamente eliminado toda a diferença ideológica ou física no caminho da esquerda brasileira. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Manifestação livre dos ministros do STF é a manifestação que não seja contra o PT, contra as pautas progressistas e, sobretudo, contra o STF e contra o processo eleitoral. Afinal, eles mesmos assumem que ganharam as eleições contra aquilo que eles chamam de bolsonaristas. Com isso, serve censurar, prender, arruinar qualquer um que se coloque no caminho. E agora o STF pode receber Flávio Dino, o dinossauro jurássico da ditadura comunista, que quer ajudar a massacrar e sumir com todos os adversários, mesmo que os adversários sejam 60 milhões de brasileiros que não votaram em Lula. Os ministros autoritários aplaudem. O ministro Alexandre de Moraes diz que Flávio Dino é uma escolha séria e, uma vez aprovada pelo Senado Federal, contribuirá para o fortalecimento de nosso Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito de Alexandre de Moraes é a censura, é a prisão sem o processo legal, por crimes que não existem. É a ruína pessoal, financeira e profissional de todo e qualquer adversário do sistema. Desse Estado, o Flávio Dino sabe bem. Outros ministros da ditatoga suprema também louvaram a escolha de Dino como apoteose da ditatoga. Dino é amigo dos ministros, cúmplice da ditadura persecutória dos ministros, assim como é amigo e cúmplice de Lula, o ex-presidiário. É cúmplice do aumento desmesurado do crime no Brasil, uma vez que a esquerda ama puxar o saco de bandido, a começar pelo próprio presidente condenado por corrupção passiva. Lula disse que jamais indicaria um amigo para o Supremo. Lembram? Estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Você já esperava que eu indique ao Zanin. Eu acho que todo mundo, todo mundo esperava que eu fosse o de Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Pois é, Lula mentiu pela bilionésima vez. Lula já indicou seu advogado pessoal, que o ajudou a sair da cadeia. E agora indica Flávio Dino que entra, circula livremente e é aplaudido em favelas dominadas pelo tráfico de drogas. Esse o estado de direito do STF, dominado pela ideopatia lulopetista. O povo voltou às ruas para protestar contra os abusos do Supremo. O povo começa a despertar para enfrentar o medo imposto pela ditadura suprema. O povo, agora, precisa pressionar o Senado, pressionar cada senador para que barre a entrada de Flávio Dino para o Supremo e transforme o STF em um elefante autoritário completo. O Senado é essa área de luta contra a nomeação indecente de mais um candidato na ditadura da justiça brasileira. Só o povo na rua pode cortar a gordura do autoritarismo do Supremo, pressionando para barrar a entrada de um dinossauro monstruoso e opressor na justiça brasileira. Eu avisei no começo do programa que a Black Friday da Gazeta do Povo está em seu derradeiro e último fim de semana. Acesse agora www.gazetadopovo.com.br barra Black Friday ou entre com o QR Code que está aqui na sua tela. R$ 210,00 de bônus. Confira todas as informações no vídeo a seguir. Black Gazeta, são R$ 210,00 de bônus para você. Chegou a melhor oferta do ano para você acessar o jornal que está lutando pelo Brasil. Só na Black Friday, a sua assinatura da Gazeta vai de R$ 25,90 por mês por apenas R$ 8,25 nos primeiros 12 meses. Faça a conta. Vai dar menos de R$ 100,00 no seu primeiro ano para ter acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil. Não deixe de aproveitar, porque essa é uma condição exclusiva para este mês. Garanta agora acesso à cobertura única da Gazeta do Povo e acompanhe colunistas como Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Luiz Ernesto Lacombe, Cristina Grêmio e muito mais. Jornalismo feito para quem acredita no Brasil. Aproveite, garanta seu acesso às colunas minhas, do Alexandre Garcia, do Lacombe, Cristina Grêmio e tantos outros nomes que fizeram história no jornalismo. Assine já! E aí E aí E aí E aí E aí